E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Se você está procurando tutoriais em vídeos como esse, saiba que essa é uma série de 12 videoaulas sobre aplicativos gratuitos para criação audiovisual com smartphones. Toda semana temos uma nova videoaula completa sobre o novo aplicativo, e a aula de hoje será sobre o Selfie Teleprompter, para gravar vídeos com textos longos. Mas se você se interessa também por linguagem audiovisual, quero te indicar o livro Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Nele você vai encontrar os principais fundamentos para criar uma obra audiovisual, da ideia até a exibição. O link está aqui embaixo na descrição, vale a pena conferir. E agora, roda a vinheta! Estamos aqui para mais uma videoaula dessa série de videoaulas sobre aplicativos. Hoje nós vamos trazer para vocês um aplicativo muito legal, chama-se Selfie Teleprompter Camera. Um aplicativo muito simples, muito fácil de usar. O Selfie aplicativo funciona tanto para Android quanto para iOS. Vocês, como já sabem, eu tenho aqui um celular da Motorola. Nós vamos utilizar aqui a versão para Android, beleza? Para que serve esse aplicativo? O Teleprompter é quando o apresentador está lendo o roteiro enquanto está sendo gravado. O recurso do Teleprompter é para aquelas pessoas que precisam seguir o roteiro, precisam ler o texto enquanto grava o vídeo. Geralmente são para pessoas que têm um volume muito grande de informações que precisam ser transmitidas corretamente. Para essas pessoas, a melhor forma de transmissão da informação é através do recurso do Teleprompter. O Teleprompter nada mais é do que um equipamento que você coloca na frente da câmera de vídeo, que vai nos gravar aqui. Esse equipamento, na verdade, é um tablet, um celular ou uma tela de computador que reflete o texto do roteiro que o apresentador vai ler na frente da lente da câmera. Como existe um vidro a 45 graus, a câmera não capta o reflexo do texto. Somente quem está lendo o texto na frente da câmera é quem o enxerga. Com esse recurso, apresentadores conseguem transmitir conteúdo extenso de texto e normas técnicas e muitas informações sem cometer nenhum erro. Esse aplicativo substitui todo esse equipamento. Uma vez que você instala ele no seu celular e enquanto você grava usando a câmera de selfie, você vai ler o texto na tela. Então essa é a função do Selfie Teleprompter Camera. Esse é um aplicativo desenvolvido na Ucrânia. Ele é gratuito para a maioria das funções do aplicativo. Você consegue utilizar normalmente o seu aplicativo sem precisar pagar nada. Agora ele também custa um valor de R$38. Se você vê aí na plataforma Google Play, eu acho que pelas funções para quem precisa gravar muitos vídeos com textos longos, professores que precisam gravar vídeo-aulas que tenham conteúdo e bastante matéria teórica para passar através dos vídeos, essa é uma excelente ferramenta para isso. Em linhas gerais é isso que faz esse aplicativo. Vamos ver como é que isso funciona na prática aqui no seu celular. Vamos então conhecer o aplicativo? Você entra aí na loja Google Play, aqui você seleciona Selfie Teleprompter Camera, já é o primeiro aqui que vai aparecer. E aí você vai pedir para instalar. Como eu já disse, ele é compatível no sistema Android e iOS. Eu já tenho instalado aqui. Vamos voltar aqui. Instalou o seu aplicativo no celular? Vamos abrir o que nós vamos ter aqui. Está abrindo o aplicativo aqui. Um detalhe importante, o Selfie aplicativo, ele se adapta tanto na horizontal como na vertical, utilizando também a câmera frontal e a câmera de selfie. Mas, esse é um aplicativo que faz muito mais sentido gravando sempre com a câmera de selfie, porque você vai se ver aqui no momento de gravar. Nós temos aqui a primeira caixa de ferramentas sobre o aplicativo. Você clica aqui e aqui tem um texto explicando a história do aplicativo, as funções que ele faz e tudo mais. O segundo item aqui é para convidar seus amigos nas listas de contato, beleza? Mas aqui a gente não vai precisar fazer isso. O terceiro item aqui da estrelinha, né? Hate de app, é para fazer uma avaliação do aplicativo na plataforma Google, beleza? Mas nós não vamos fazer isso agora. O quarto item aqui, reporte um bug. Se caso o aplicativo estiver travando muito, você pode relatar à empresa que produziu o aplicativo sobre os problemas que você está tendo com ele. Esse quinto item aqui, infelizmente, quando a gente clica aqui, ele dá um erro na página do Google. Então, provavelmente, a página aqui, ela deve estar fora do ar, tá? O outro item aqui, contact us, que é para você enviar um e-mail aqui para os desenvolvedores. E o último item aqui do nosso menu inicial é o buy premium, que é comprar a versão premium do aplicativo. Se você clicar aqui, ele já vai abrir, né, ó, comprar a versão premium. Ele já vai abrir aqui o valor, ó, self premium, total R$38,99. É legal avisar que se você não comprar, não pagar os R$38,99, você vai utilizar o aplicativo com todas as funções que ele oferece de maneira normal, beleza? A gente tem aqui a tela inicial do aplicativo, tá? Com pouquíssimas ferramentas. A gente tem aqui só um ícone de criar um novo texto, tá? Create new text. É... para você ser clicando aqui, nós vamos começar um texto novo. Você simplesmente aqui dá um título, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vídeo aula selfie. E aí, a gente começa a escrever o nosso roteiro. Então, a gente pode começar. Olá, pessoal. Aqui é o Alex, do canal Mais Vídeo Mundo, iniciando mais uma vídeo aula da série sobre apps para criação audiovisual. Digamos que esse seja o roteirinho do vídeo que nós vamos fazer. Para não demorar muito aqui, você desenvolve o seu roteiro. E aí, você clica OK aqui no tiquezinho em azul. Pronto. Nós criamos um primeiro roteiro aqui, vídeo aula selfie. Vocês podem perceber que ele está em laranja, porque já existiu um roteiro aqui com 100 palavras. E esse roteiro que nós criamos é um roteiro de 20 palavras. Então, a gente já tem aqui um primeiro roteiro. Aí, você me pergunta, mas Alex, eu posso escrever o roteiro no Word, no Google Documentos ou em algum outro processador de texto e depois importar para o programa? Pode. A gente vem aqui, nesse sinalzinho de azul com mais aqui. A gente clica. Vai nos dar duas opções. Novamente, criar um novo roteiro, que é o lapisinho aqui. E a segunda opção embaixo, importar o arquivo do dispositivo. Vamos clicar aqui no importar. Aí, você vai lá na sua pasta, que já tem o roteiro lá. Nós temos um exemplo aqui. Ah, e o interessante, pessoal. Esse, o selfie, ele ainda não aceita, por exemplo, textos no formato Word. Ele só aceita textos sem formatação com extensão txt. Então, quando você escrever os seus textos no Word ou qualquer outro processador, você precisa salvar esse roteiro no formato txt, sem formatação, beleza? Você seleciona o texto. Ó, vocês viram que ele já abriu aqui dentro do selfie. Como esse texto aqui, ele tinha sido escrito no Word e ele veio com a formatação, nós perdemos aqui toda a acentuação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou corrigir essa acentuação rapidinho. Vocês não precisam ficar esperando. Nós vamos pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retorna com o texto OK. Já fizemos aqui a correção de acentuação do texto. Então, agora nós já temos um texto aqui no selfie. Qual é o próximo passo, Alex? A gente vai clicar nessa bolinha azul com um tiquezinho aqui e pronto. O roteiro vai ser criado dentro do painel do selfie. Pode reparar aqui, ó, que cada roteiro que é criado, ele dá um roteiro, o título e um pequeno resumo, tá? Do roteiro e o número de palavras. Como é que a gente abre ele no selfie para começar a trabalhar? A gente simplesmente clica em cima dele. Pronto, eu tenho aqui agora o painel de trabalho. Como é que funciona o aplicativo agora? Olha só que interessante. Clicamos aqui, o texto foi importado para dentro do selfie e agora a gente pode começar a formatar o nosso texto para poder gravar o vídeo, beleza? Quais são os itens que a gente tem que prestar atenção? A gente tem aqui, ó, a caixa de texto. Vocês podem reparar que tem uma bolinha azul no centro e tem um quadradinho azul aqui no canto. São essas duas ferramentas que vão fazer com que a gente reposicione o texto onde a gente quiser na tela. Se eu clicar aqui, ó, eu clicando na bolinha azul, ó, eu consigo readequar o texto em toda a tela, beleza? Por que isso? Vocês sabem que a câmera de selfie desse celular, ele fica aqui em cima. Então, o interessante, para parecer que a gente está olhando para a pessoa que está assistindo, é você colocar o texto o mais próximo possível da sua câmera de selfie. Então, eu posso arrastar meu texto e deixar ele aqui em cima, bonitinho, aqui perto da câmera de selfie. Essa outra ferramenta quadradinha, a gente consegue também formatar, ó, o tamanho do texto que a gente quer na tela. Se a gente quiser o texto em tela inteira ou se a gente quer o texto rolando só nesse trechinho aqui, tá? Você deixar um espaço pequeno para o texto e esse texto próximo da sua câmera de selfie é interessante por quê? Porque aí o seu olhar vai ficar sempre mais direcionado à câmera e, por consequência, mais direcionado ao público que está assistindo. Se você esticar o texto na tela toda, então, aqui vai ser possível ver os seus olhos descendo enquanto lê o texto, certo? Então, a gente pode deixar metade da tela aqui, ó, com o texto rolando, para o nosso olhar ficar mais focado na câmera de selfie, ok? Então, vamos continuar aqui. Nós temos essas duas ferramentas que rearranjam o roteiro. Aqui embaixo, vocês estão vendo que tem uma barra de ferramentas aqui e esse botão azul que é o botão de gravar, tá? Então, esse botão azul nós vamos gravar. Aqui tem um outro botão que reverte a câmera, ó. Se eu clicar aqui, pronto, eu já estou com a câmera de frente aqui, ó, mostrando a câmera que está me gravando agora. Clicando novamente aqui, eu volto para a câmera de selfie, onde a gente está gravando o vídeo aqui. Você tem mais duas funções para poder trabalhar com o texto aqui na tela, tá? A primeira é aqui, ó, o tamanho do texto, ó. Eu estou deslizando o texto aqui na tela, ó, e o tamanho da fonte está aumentando e diminuindo. Para um tamanho que seja mais adequado para eu poder ler, tá? Então, aqui, ó, se você deslizar o dedo verticalmente na tela, você acerta o tamanho da fonte de leitura do seu roteiro. Se você deslocar o dedo na horizontal, a gente tem a velocidade que o texto vai rolar na tela, ó. Vamos deixar aqui, ó, com 93%, tá? Vamos clicar, ó. Aí, ó, você pode, enquanto está rolando o texto, ó, você pode acertar a velocidade, ó. Tá? Aqui é o momento que você tem que ir ajustando o aparelho de acordo com a sua dinâmica de leitura, beleza? Como tem várias ferramentas para explicar agora, vamos colocar aqui a câmera frontal para não ficar o meu rosto o tempo todo na tela aqui duplicado. Então, vamos lá. Vamos começar aqui da direita para a esquerda. A primeira ferramenta que nós temos aqui é a função de resolução, tá? Nós temos três opções aqui, 1080, 720 ou VGA. Qual o problema da resolução? Dependendo do seu celular, dependendo do seu equipamento, às vezes ele não tem memória suficiente ou ele está muito cheio de aplicativo, está com pouco espaço de processamento. Então, pode ser que o Selfie não funcione corretamente em virtude da velocidade do seu aparelho ou quantidade de memória. Então, eu não aconselho utilizar em 1080. Se você tiver com o seu aparelho travando ou de repente você vai passar, vai gravar o vídeo aqui e ele trava ou não aparece a imagem ou qualquer outro tipo de problema, eu aconselho você a usar o formato 720. Você não vai perder tanta qualidade, porque geralmente aqui, esse tipo de vídeo a gente faz com a câmera de selfie, ele fica mais próximo da gente. Então, ele não precisa ter uma resolução muito grande para isso. Mas, no nosso caso aqui, no meu caso aqui, eu vou deixar ele configurado para 1080. O segundo item, os dois Tzinhos aqui, você clicando, você vai entrar na configuração de tamanho da fonte. Então, aqui também, você aumenta ou diminui o tamanho do texto na tela. Aí, nós temos aqui o terceiro item, que é esse homenzinho correndo aqui. Esse homenzinho correndo configura a velocidade do texto, tá? Então, aqui a gente aumenta ou diminui a velocidade que o texto vai rolar na tela, até chegar o momento que seja agradável para a sua leitura e que a velocidade esteja de acordo com a forma como você lê. Beleza? O quarto item aqui do menu, que é esse Azinho, aqui sim, seria os tipos de fonte, ó. Mas aí, quando você clica para escolher uma nova fonte, aqui é o momento que você precisa adquirir o aplicativo para poder ter direito a essas outras fontes, tá? Para você utilizar o aplicativo, a letra não vai fazer diferença nenhuma, porque ela não vai aparecer no vídeo. O texto que aparece aqui e o tipo de fonte é só para a gente ler enquanto grava, mas ele não sai no vídeo, beleza? O quinto item aqui também faz parte do pacote premium que você precisa adquirir, que são as outras cores, tá? De fonte. Então, se você quiser a fonte do texto em amarelo, em vermelho ou azul, tá? Além desse preto, aí você precisa comprar o aplicativo e comprar essa função. Agora nós vamos aqui ao último item, tá? A parte de opacidade do texto da imagem de fundo, ó. A opacidade é o quanto a gente pode deixar transparente o fundo do texto para poder ler. Isso também é simplesmente um recurso de leitura. Se você quiser ele mais ou menos transparente, você também precisa adquirir o aplicativo, ó lá. Você também precisa comprar o aplicativo, tá? A gente sabe que não é necessário ter essa função para você poder usar o Selfie Teleprompter. Beleza, nós já cobrimos aqui todas as funções de configuração do nosso aplicativo Selva. Então, agora nós vamos ver como é que funciona a dinâmica de gravação aqui, tá? Lembrando novamente que a gente tem aqui embaixo, na parte de baixo, dois botõezinhos. O azul é essa bolinha azul que grava e dá pause na gravação. E essa outra aqui que muda a câmera, tá? Então, aqui agora eu volto com a câmera de selfie, tá? Para a gente poder gravar. Então, vamos gravar aqui. Como é que funciona a gravação do vídeo? A gente já tem o roteiro, ó. Aí, o que você faz? Você simplesmente desce o roteiro aqui. Vamos verificar se a velocidade está adequada. A gente dá o play, tá aqui, ó. Olá, pessoal. Aqui é Alex Moleta e esse é o canal Mais Vídeo Mundo. Estamos começando aqui mais uma videoaula do canal. E hoje o aplicativo que nós vamos mostrar é o Selfie Teleprompter Câmera. Um aplicativo simples e dinâmico que possibilita criar vídeos com o recurso da leitura de longos textos no momento da gravação, tá? Nós já vimos aqui que dá para gravar nessa velocidade. Vamos só posicionar direito aqui, tá? Então, simplesmente, para gravar, ó, a gente distancia um pouco o celular para não aparecer o movimento dos olhos, tá? E aí, a gente vai estar olhando aqui para a câmera... Nós vamos estar olhando aqui para a câmera de selfie do celular, beleza? Então, aí, o que a gente faz? Simplesmente, a gente clica no botãozinho azul. Olá, pessoal. Aqui é o Alex Moleta e esse é o canal Mais Vídeo Mundo. Estamos começando aqui mais uma videoaula do canal. E hoje o aplicativo que nós vamos mostrar é o Selfie Teleprompter Câmera. Um aplicativo simples e dinâmico que possibilita criar vídeos com o recurso da leitura de textos longos no momento da gravação. Ok, nós damos o pause aqui. O que aconteceu aqui? Ele abriu a página para a gente poder ver, assistir o vídeo que nós acabamos de gravar. Então, simplesmente, nós damos o play aqui. Olá, pessoal. Aqui é o Alex Moleta e esse é o canal Mais Vídeo Mundo. Estamos começando aqui mais uma videoaula do canal. E hoje o aplicativo que nós vamos mostrar é o Selfie Teleprompter Câmera. Um aplicativo simples e dinâmico que possibilita criar vídeos com o recurso da leitura de textos longos no momento da gravação. Vamos voltar aqui. Voltando, nós temos aqui em cima, na parte alta da tela aqui, duas opções. Rejeitar o vídeo ou aceitar. E aqui, nós temos mais duas opções. Já compartilhar o vídeo na minha rede social. Se eu clicar aqui no Share, ele já vai me dar a opção de compartilhar o vídeo nas minhas redes sociais. Ou compartilhar o vídeo com o programa de edição de vídeo para fazer uma abertura, colocar uma edição de imagens e tudo mais. Então, nós não vamos compartilhar agora. O Try Again, você clicando aqui, ele vai descartar esse vídeo e vai preparar para gravar novamente. Se eu quiser aceitar, eu simplesmente clico no tic aqui. Pronto. Eu já aceitei o vídeo. E aí, esse vídeo vai parar onde? A gente fecha aqui. Abrimos a nossa galeria. Na galeria, nós vamos ter aqui, está vendo? Uma pasta chamada Selfie Vídeos. Nós clicamos aqui, e ele já está aqui como o primeiro vídeo da tela. E aí, a gente simplesmente já pode assistir. Beleza? Vamos voltar aqui ao aplicativo. Então, ok. Vocês viram aqui como é que grava o roteiro. O interessante desse aplicativo é que você pode deixar pequenos roteiros já prontos aqui no seu celular. E aí, de repente, partir para uma locação, ir para um parque, ir para um estúdio, qualquer outro lugar interessante. E gravar os seus vídeos ali de bate-pronto, tá? Você simplesmente abre o celular, abre o aplicativo Selfie, grava o seu texto e acabou. O vídeo já está pronto. Aí, você pode salvar esse vídeo no celular, fazer um tratamento de edição depois. Jogar no Premiere Clip, ou jogar no InShot, ou qualquer outro programa de edição que você tiver. O interessante é isso. A praticidade, principalmente para você, professor, que precisa gravar vídeo-aulas, com bastante conteúdo teórico. Faz os roteiros das aulas, deixa esses roteiros carregados aqui no seu celular, coloca o celular no tripé, e aí você pode gravar diretamente as suas vídeo-aulas. Terminou de gravar, você tem a opção de salvar no celular, ou de já publicar na sua rede social. Com o Selva, você consegue gravar vídeos na vertical, mas também consegue gravar na horizontal. Você está aqui, tá? E aí, simplesmente, você escolhe a posição do seu texto aqui. Se eu quiser aproximar mais o meu texto aqui da câmera, tá? Aí, eu simplesmente dou OK, e aí a gente pode gravar aqui o texto também na horizontal. Com esse aplicativo, você vai conseguir gravar vídeos com textos e roteiros longos, sem perder nenhuma informação. É claro que é um aplicativo que vai exigir um pouco de treino para você ler com naturalidade, manter as pausas e tudo mais. Se vocês quiserem saber mais informações e vídeo-aulas sobre outros aplicativos, marque aí nos comentários, beleza? Eu gostaria muito de agradecer a você que nos acompanhou até agora nessa vídeo-aula e espero que continue assistindo também as próximas vídeo-aulas da nossa série de apps aqui no canal Mais Vídeo Mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude a continuar produzindo conteúdos como esse. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima vídeo-aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho